Olá, hoje venho a apresentar-te uma loja para venda em Caldas de Rainha. Se procuras um espaço bem localizado, com boa visibilidade e facilidade de estacionamento, este é o espaço que procuras. Esta loja, totalmente remodelada em 2019, é composta por um open space um gabinete com acesso a um grande terraço e duas casas de banho com duches. Localizada a poucos metros da Avenida Primeiro de Maio, está próxima de todo o tipo de comércio e serviços. Se procuras um espaço especial dentro da cidade, este é o espaço que procuras. Não percas esta oportunidade e marca já a tua visita. A conscientização dos solos, a caro de maio, está próxima. Mas, por início, essa oportunidade. A gente só vai falar nosso começo. Um momento tá? O que é isso?